Se você busca conhecer as belezas do Rio de Janeiro, saiba que o Parque Lázio deve estar no seu boteiro de viagem. O Palacete fica no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro, Brasil. Logo na entrada a gente consegue ver um pouco da floresta. São 258 hectares de mata, inclusive parte dela do Parque Nacional da Tijuca. Se chega de carro, moto, ônibus ou metrô. Já no pátio a única opção gastronômica é o restaurante Plage, com várias opções saborosas de brunch, almoço e café da manhã. Na opção de brunch completo você vai desembolsar 116 reais, mas também pode optar pelos itens individuais. E olha, se for dividir com alguém, pega logo o iogurte com frutas, porque é sensacional. Se a fome for razoável, dá para dividir até entre três pessoas. De dentro do pátio a gente consegue ter uma vista do Cristo Redentor. E ainda é possível subir no segundo andar. Nesse dia estava fechado. E aí vai uma dica de ouro. Eu cheguei no finalzinho do dia, então não fiquei na fila gigante, que geralmente rola durante todo o dia. Então a dica é, chegue cedo ou no final do dia. Com isso, garante um pátio só para mim. É só colocar a câmera no modo noturno. E pronto, você vai garantir belíssimas fotos. Tchau, 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 tchau.